E agora nós vamos falar sobre solidariedade. Na manhã da última quinta-feira, nós mostramos aqui no Balanço Geral que o incêndio tomou conta de uma casa que funcionava como oficina de estofados do bairro Siqueira Campos, aqui na capital. Infelizmente, o proprietário perdeu tudo, inclusive o seu animal de estimação, que era o papagaio, Toinho, o nome do papagaio. O repórter Douglas Magalhães está ao vivo agora com ele para a gente saber o que ele necessita para recomeçar, como é que está essa reconstrução da vida profissional dele. É com você, Douglas. Ó, Fábio, eu estou com o Silvanildo Alves dos Santos. Ele, naquela reportagem que fizemos no último dia 24, ele estava inconsolável. Chorava copiosamente. Ao olhar o seu estabelecimento, de onde ele tirava o sustento para ele e a família, completamente destruído, o ambiente estava em chamas. E ele falava muito sobre um grande amigo que perdeu naquele incêndio. O papagaio Toinho, que já o acompanhava há 10 anos. E ao falar do Toinho, ele aumentava ainda mais o choro, demonstrando o quanto gostava daquele animal. Mas vamos conversar com o Silvanildo. Silvanildo, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os perguntadores. E um abraço para todos. Estou levando, né? Estou mais ou menos, mas... Graças a Deus, estou em pé. Você me disse que, a partir de agora, as cobranças se acentuam. As pessoas que deixaram sofás, estufados para você consertar, forrar, essas pessoas já começam a cobrar e você não tem de onde tirar. Isso, realmente, é. Graças a Deus, eu já recardei uma continha razoável que já dá para começar a trabalhar. Mas hoje já começou a tristeza no coração, que já... Dois clientes meus já... Dizem que, infelizmente, aconteceu e tudo, mas também não pode ficar no prejuízo. Aí já está começando a me cobrar. Aí eu estou pensando aqui, eu pego esse dinheiro, porque eu já ganhei a vaquinha, recardei, pago a todo mundo e me pico daqui dentro da caju. Sei lá o que é que eu faço. Está difícil, né, amigo? É. Está difícil. Mas o mais importante foi minha bichinha que foi-se embora, meu Deus. Minha bichinha. Você tinha um apego muito grande com o Toninho. Me conta sobre você e ele. A gente dormia junto. A gente dormia junto. A gente passeava junto. Ela que quando chegava, que eu tomava minhas cachaças, que eu lavava e bebo. Ela pegava e ia dormindo nos meus pés. Não dormia em cima de mim. Era parceiro, né? Era minha amiga, tudo. Tudo para mim. É Toninho ou Toninha? Ela chamava-lhe Toninha. Toninho. Madonna. Chamava-lhe três nomes. Minha bichinha. Os bombeiros não deixaram você ver Toninho? Não deixaram eu ver, não. Não deixaram. Mas foi melhor assim. Foi melhor assim. Agradeço a todo mundo que me ajudou. A todo mundo. E Deus abençoe todo mundo. Daqueles que botaram um real. Daqueles que não puderam botar um real. Que pelo menos o pensamento, mas me ajudou. Mas, Ivanildo, nós estamos aqui com o objetivo também de dar uma força nessa situação. Sabemos o quanto você está atravessando. E vamos expor, a partir de agora, com a sua autorização, é claro, o seu PIX, para que o telespectador que nos acompanha nesse momento possa participar também, possa ajudar você. O telefone, PIX, é o 799-9893-6284. 799-9893-6284. Confere. É, confere. Mas, praticamente, o dinheiro eu já tenho. Que muita gente já me ajudou mesmo, de coração. Eu só queria só maquinário para trabalhar e esse dinheiro que eu tinha, eu pagava o povo que estava devendo. Você conseguiu 7 mil reais, é isso? Mais de 7 mil já. É, de 7 mil. Isso foi. Que esse dinheiro já dava para você? Eu mantei tudo, eu trabalhava, eu me segurava 3, 4 meses de aluguel. Já que eu trabalhei, eu não construo mais. Quer dizer que para reiniciar esse dinheiro já dá. Mas tem um problema, a pressão dos seus clientes que perderam os sofás, os estufados. O dinheiro que tinha me dado entrada, o cartão que tinha passado na minha máquina. Ah, tem isso também? É isso. Quantos clientes estavam esperando o serviço? Tinha uns 9 a 10 clientes. 9 a 10 clientes. Você podia fazer assim um orçamento agora, do imediato? Mas quanto daria para pagar essas pessoas, para indenizar essas pessoas? Eu acho que o dinheiro que eu estou aqui já dá. 7 mil reais? Isso. Mas se você der 7 mil reais, você quebra novamente? Eu fico do nada de novo. Eu estou pensando o que eu vou fazer em minha vida ainda. Estou vivendo aqui de favor. Vamos ter calma. Vamos ter calma. Eu vou repetir. o Pix do Silvanildo. 7-9-9-9-8-9-3-6-2-8-4. Com qualquer quantia que você puder ajudar para o Silvanildo sair dessa. Obrigado. Um abraço para você, Fernando Henrique. Também, viu? Um abraço para a TV Atalaia, para todo mundo que se valorizou, ficou junto comigo até hoje, até agora. Entendeu? Não tive ajuda de poder, de prefeitura, de nada, só de vocês. E de um rapaz abençoado do grupo Gatos e Botas. Eu agradeço de coração a todo mundo. Eu agradeço àqueles que botou um real, agradeço àqueles que botou dois, três, cinco. Abençoam todos e àqueles que também que não teve. Silvanildo, aquela casa não é sua, é alugada? É alugada. O dono da casa também está no prejuízo. O que ele falou para você? Qual foi a reação? A reação dele foi que força para mim, força. Ele sabia, o cabra que eu era, o homem que eu era trabalhando ali, né, que já tinha cinco anos que eu estava ali naquele ponto. Tinha cinco anos que eu estava naquele ponto, então, não era à toa, né, que eu estava ali trabalhando ali, construindo minha vida. E o pessoal do Barra América, um abraço para todos, um abraço mesmo de coração. Vocês foram uma família para mim. É verdade que ele lhe ajudou? Exatamente. Mesmo no prejuízo, ele lhe ajudou? Mesmo no prejuízo. E agora, você dormia lá, você morava lá naquele local. No dia, naquele dia à noite, você não dormiu lá? É, porque eu vivia assim, né, eu tinha namorada, aí tenho minha casa e minhas coisas, aí meu papagaio, né, eu dormia um dia lá e outro dia cá. Aí, no dia que era para eu dormir lá, aí minha mãe vinha para o médico, porque ela é do interior, vinha para o médico, dormia, aí eu ia pegar ela para levar ela mais cedo, para ela chegar mais cedo em casa. Aí, nesse dia, eu disse, olha, moleque, logo que eu ia ficar aqui na Santa Isabel, aqui do lado, o médico dela, eu vou ficar aqui, eu vou dormir aqui hoje, pronto. Foi minha derrota, porque eu preferia eu ter morrido. Eu ia salvar minha bichinha, eu soltava ela para voar, ela voava tanto, eu pegava ela, eu jogava para cima, eu ia embora, ela não ia, não, ela prendia os pés em cima de mim, não ia de jeito nenhum, ela, na hora do fogo, ela ia. E tudo isso que ficou, foi essa tristeza por causa do Toninho? Tudo, meu Deus, eu não queria dinheiro, eu não queria nada, eu só queria minha bichinha. Tá aí, Fábio Henrique, amigo telespectador, esse é o Sivanildo, Alves dos Santos, eu vou repetir mais uma vez o número do Pico, se você puder ajudar com qualquer quantia, qualquer quantia, 799-893-6284. O Sivanildo está esperando a sua ajuda. É com você, Fábio. Ok, Douglas, obrigado, que Deus abençoe a Sivanildo para que ele possa reconstruir o negócio dele.